Polêmica do dia, Jojo Toddynho mentiu. Falou que não ia fazer a bariátrica e fez. E qual é o problema? Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que vir aqui e contar todos os meus passos. Vocês já ouviram dizer que o segredo do sucesso, ó, cala a boca, conquista primeiro, depois você conta. Até quem tá do teu lado tem o mesmo sangue que você torce contra você. E aí? Ai, que lindo. Imagine numa rede social que tem 27 milhões de pessoas que você não conhece. O segredo do sucesso tá aí, cala a boca. Vai fazer? Vai comprar um carro, comprar uma casa, vai viajar? Fica quieto. E outra coisa, cirurgia por mais mínima que seja. Tem risco. Tem seus riscos. Desde o momento que você só manestesia, tem seus riscos. Eu optei pela saúde, optei por uma vida melhor, estética. Isso daí não... Se eu fosse boba pro negócio de estética, eu já tava com botox, cheio de coisa na cara. Eu não preciso disso. O que vale pra mim é minha saúde. A minha saúde, ela tem que tá em primeiro lugar. Quem gostou bem. Não gostou? Posso fazer nada. Mas eu não sou a rude. Poder pra mim. Pode.